Você já parou para pensar que tipo de pensador você é? Qual é a qualidade do seu pensamento? Isso é fundamental para o seu desenvolvimento espiritual. No livro A Filosofia Rosa Cruz em Perguntas e Respostas, volume 1, mais especificamente na pergunta número 4, lemos o seguinte. Se a vida na Terra é tão importante e realmente a base de todo o crescimento de nossa alma, sendo este o resultado das experiências por nós adquiridas aqui, por que a nossa existência terrena é tão curta em comparação à vida nos mundos internos, que corresponde aproximadamente a mil anos entre duas vidas neste plano físico. Resposta de Max Heindel. Tudo que existe no mundo, feito pela mão do homem, é pensamento cristalizado. As cadeiras nas quais sentamos, as casas nas quais moramos, os vários confortos materiais como telefone, navio, locomotivo, etc., foram antes um pensamento em sua mente. Se ele não tivesse emitido aquele pensamento, a criação nunca teria aparecido. De forma similar, as árvores, as flores, as montanhas e os mares são formas de pensamento cristalizado das forças da natureza. O homem, quando deixa este corpo após a sua morte e entra no segundo céu, portanto, é importante que você estude o que é o segundo céu e que tipo de trabalho lá, que lá é feito. Então, quando, após a morte, o homem entra no segundo céu, torna-se um com as forças da natureza. Então, o ser humano se torna um com as forças da natureza. Ele trabalha sob a direção das hierarquias criadoras, o zodíaco, as duas hierarquias criadoras, criando para si mesmo o meio necessário para o próximo passo do seu desenvolvimento. Aí, ele gera, na substância mental, os arquétipos da terra e do mar. Maneja a flora e a fauna. Tudo o que há em seu meio é criado por ele como pensamento-forma. Na medida em que muda as condições, assim elas se aparecerão quando renascer. Mas, dar forma às coisas na matéria mental é bem diferente do que trabalhá-las concretamente. Na atualidade, somos pensadores medíocres e, por isso, levamos tão grande período de tempo para modelar os pensamentos-forma no segundo céu. Eu vou repetir. Na atualidade, somos pensadores medíocres e, por isso, levamos tão grande período de tempo para modelar os pensamentos-forma no segundo céu. Além disso, temos que aguardar um período considerável antes que estes pensamentos-forma se tenham cristalizado no atual e denso meio físico ao qual temos que voltar. Portanto, é necessário que fiquemos no mundo celestial por um período de tempo bem mais longo do que aquele que permanecemos na Terra. Quando tivermos aprendido a pensar corretamente Eu vou repetir. Quando tivermos aprendido a pensar corretamente seremos capazes de criar coisas aqui no mundo físico num tempo bem mais curto do que aquele que levamos para produzi-las penosamente. Nem será necessário permanecer à margem desta vida terrena por tanto tempo como ficamos hoje. Portanto, se quisermos avançar espiritualmente precisamos aprender a pensar. E aí? Que tipo de busca você deve começar a fazer, então, para este aprendizado? Fica a questão. Um grande abraço e que as rosas floresçam em vossa cruz.